As máquinas novas são a parte mais vistosa do investimento. Elas foram distribuídas entre os municípios atendidos pela empresa estadual de saneamento. Na parte de equipamento que nós estamos atualizando, modernizando, ele vai possibilitar que a empresa tenha uma maior agilidade e eficiência nos trabalhos. Na área de investimentos, na produção, na reservação e na distribuição de água, vai possibilitar que a população de Mato Grosso do Sul tenha uma maior tranquilidade e a segurança de que nos próximos anos, nesses municípios, não vai faltar água. A meta é crescer sensivelmente o atendimento à população com os serviços de água e esgoto. Com essa renovação de frota, máquinas, caminhões, a gente consegue dinamizar e melhorar a capacidade de atendimento aos usuários da nossa companhia. Em alguns municípios, o serviço de esgoto ainda precisa ser iniciado. Nós temos 10 municípios ainda, eram 11, que nós temos zero esgotamento sanitário. O exemplo é Iviema, que hoje nós estaremos, o governador vai estar dando ordem de serviço para iniciarmos uma nova estação de tratamento de esgoto lá. Mas para isso será necessário um aporte externo de recursos, que o governador fez questão de dizer que não é uma privatização. Não é vontade do governo, não vai acontecer a privatização da Sanessu, pelo contrário. Nós estamos fortalecendo a empresa, trazendo recursos do nosso tesouro estadual, recursos da própria empresa, recursos de empréstimo para fortalecer os investimentos e poder melhorar tanto a oferta de água tratada como coleta e tratamento de esgoto nos 68 municípios sobre a nossa concessão. Reinaldo Azambuja confirmou que a empresa escolhida para a parceria público-privada será a AEGEA Saneamento, atual controladora de 99% da Águas Guariroba, concessionária do serviço de saneamento na capital, e que ainda faltam definir prazos e volume de investimentos. E se mostrou otimista com os aportes financeiros nos municípios do interior. Se nós conseguirmos fechar toda essa equação, eu posso dizer com muita tranquilidade, Mato Grosso do Sul será um dos primeiros estados do país a praticamente universalizar a coleta e tratamento naqueles municípios sobre a nossa concessão.